Teve manifestação de produtores de cebola em Itupuranga, ontem fizeram lá um protesto após uma fiscalização sobre novamente condições de trabalho dos agricultores de cebola. Conta mais aí Moisés, bom dia. Olá Rodrigo, bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, esse é um assunto que a gente vem divulgando bastante aqui no Balanço Geral durante todo esse ano, esse impasse entre os agricultores, os produtores de cebola e também os trabalhadores que fazem então toda essa colheita, todo esse processo. Ontem mesmo esses produtores de cebola bloquearam a SC-110 ali na região de Itupuranga. Aconteceu esse bloqueio ontem à tarde e a manifestação exatamente é contra as operações realizadas por auditores fiscais do trabalho, pela Polícia Federal e também pelo Ministério Público do Trabalho. No protesto, os produtores alegaram abusos cometidos pelas equipes e afirmaram que se sentem prejudicados com essa fiscalização. Eles inclusive planejam fazer um protesto um pouco maior e bloquear inclusive a BR-470. Segundo os produtores, eles encontram dificuldades em fazer o registro profissional dos trabalhadores. Muitos vêm para trabalhar alguns dias e não querem ser registrados, mas são bem tratados, ganham bem e têm alojamento bom de acordo com esses empresários. O grupo então especial de fiscalização móvel, que realiza as operações na região da Cebola, não se manifestou sobre toda essa situação. Claro que a gente vai ficar acompanhando todo esse impasse entre os produtores e os trabalhadores, até porque eles ameaçaram fazer aí um bloqueio na BR-470, que é uma importante via para toda a economia do nosso estado. Rodrigo. Vamos ficar de olho, né Moisés? Obrigado pelas informações aí, informações do nosso Alto Vale da cidade de Tupuranga. Agora, olha só essas imagens que a gente vai te mostrar aí agora na tela do Balanço Geral, um flagrante hoje pela manhã aqui em Blumenau. Olha só esse acidente, gente, olha que sorte desse motociclista que praticamente ali não se machucou com gravidade, mas veja só, foi na rua Herman Bayer, no bairro Progresso, hoje cedo, perto das 7 horas da manhã, região sul aqui de Blumenau, o automóvel ali, o veículo vinha no sentido contrário e o motociclista acabou perdendo ali o controle da direção e caiu com a moto, mas caiu embaixo praticamente do carro. Sorte que o motorista conseguiu frear e não estavam tão rápidos também. Aquilo que a gente sempre fala, é importante o condutor sempre dirigir com atenção, devagar e sempre aquela direção defensiva. Então o pessoal que estava na caminhonete conseguiu segurar, o motociclista foi atendido pelo SAMU, hoje pela manhã nessa rua aí do bairro Progresso, na rua Herman Bayer. A informação é que ele não sofreu ferimentos graves por muita sorte, mas um flagrante realmente impressionante hoje de manhã aí no bairro Progresso, muita sorte mesmo aí para esse motociclista. Tomara que fique bem, mas o susto foi elevado, susto grande.